Com o figurino inspirado no filme Doutores da Alegria, equipados com brinquedos e muita disposição, essa turma realiza duas vezes por semana um esquadrão no Hospital Universitário de Santa Maria. Levar diversão e momentos de pura descontração é o principal objetivo desses voluntários. Desde 2007, o Esquadrão da Alegria visita principalmente as crianças e adolescentes internados no hospital. Os acompanhantes, profissionais de saúde e cada pessoa que passa pelos corredores também não ficam de fora. O grupo vai em todos os setores do hospital e pega de surpresa os enfermeiros. Hoje eu vim me vingar. O que você está esperando? Ai! Abriram a porta para nós, viu? Não, viram um abraço. Abriram. Um abraço. A última vez eles saíram chorando, né? Eu acho maravilhoso. Ah, obrigado. Muito obrigado. Eles encantam. E a clientela daqui é maravilhosa. Não pode acabar nunca. Não tem quem não se renda às gargalhadas. O humor é garantido. Não vai matar. Não vai matar. Não vai matar. Não vai matar. Tem que ser samar. Agora vem o meio da época. Só assim, ó. Só assim, ó. Só assim, ó. Aqui, ó. Só assim, ó. Olha, eu conheci agora, né? Quando os palhaços vieram. Eu achei bem interessante, bem legal. Porque acaba que as crianças ficam o dia inteiro aí, né? E muitas... Muitas vezes elas não têm um momento de recriação. E acho que aqui é um momento bem agradável para elas. Acaba sendo agradável, né? Com a tarefa principal de fazer as pessoas darem risada, os palhaços conversam, se aproximam das crianças e ajudam a construir um momento mais agradável no hospital, fazendo desse espaço um picadeiro improvisado, onde é permitido brincar em serviço. Para quem está esperando uma consulta, a brincadeira é uma forma de passar o tempo mais rápido. Tá achando graça do pessoal aí? Tô. Gostou? Gostei. Já conheci o trabalho deles? Não, a primeira vez escolhi eles aqui. E o que tu achou? Você acha que eles têm que ir mais vezes aqui? Ah, sim. É muito bom. É divertido. É sintético. Através da arte do palhaço, o medo que as crianças têm de ir ao médico diminui. E isso facilita na hora do tratamento. É bem engraçado o trabalho deles. São bem empolgues as crianças, né? Elas estão meio estressadas, assustadas. Daí vejam um bichinho ali, elas já ficam mais animadinhas. Não fiquem tão assustadas, porque a maioria das crianças já estão meio apavoradas. Doutor, né? Vejam um jaleco branco, já ficam mais assustadas. E assim, vejam, um brinquedinho já passa mais ligeiro o tempo. Aqui fora, a vida continua. Cada um dos personagens do Esquadrão da Alegria tem a sua profissão, que é conciliada com o trabalho voluntário. Muitas vezes a gente abre mão de... sai do trabalho, larga a família e vem. Mas o resultado é que é interessante, né? A gente vê... chegar numa cama de hospital e ver um sorriso, ver as pessoas na hora da saída pedir pra gente não ir embora. E eu faço mais visita na par da noite, é raro eu fazer de dia. E à noite a gente percebe mais ainda essa calmaria do hospital, aquelas pessoas que passaram todo dia no hospital, né? E à noite tá tudo mais paradinho e a gente consegue passar uma coisa bem legal nos quartos. Tu entra nos quartos, tu é bem-vindo. E na saída tu percebe que tu deixou uma coisinha a mais. Tem que partir de dentro, tu tem que ter disposição, né? Te dispor a fazer o trabalho, mas não é algo assim muito difícil de fazer, sabe? Tu tem que ter um tempo disponível, né? Pra te dedicar, tu tem que estudar um pouco, até porque tem toda a parte da caracterização, no caso do nosso trabalho, enfim, do palhaço mesmo, da essência do palhaço. Mas é um momento assim muito agradável, de muito crescimento pessoal, inclusive. Então, e não é difícil, é só ter vontade mesmo. Pesquisas mostram que as pessoas envolvidas no voluntariado possuem menos risco de desenvolver doenças e melhoram a qualidade de vida. Fazer o bem, faz bem. O retorno do trabalho voluntário, ele vem direto pra quem faz. A gente, na verdade, quando vem fazer esse trabalho, a gente sai muito mais feliz. A gente, é até interessante, esses dias alguém me perguntou, como é que tu vai num hospital e sai mais feliz? E eu sempre falo assim, porque eu vou e dou aquilo que eu posso dar. O máximo que eu posso dar é um pouco de alegria. E isso me faz bem. Eu fico mais feliz com isso. Hoje temos mais de 70 pessoas inscritas pra nossa próxima seleção, que vai ser agora início de novembro. E no nosso site, lá, www.esquadraondaalegria.com.br, tem um link lá, seja também um palhaço. Então, a gente brinca até que a gente não é palhaço, a gente é besterologista. Mas, no fundo, no fundo, a gente é palhaço, sim. E quem quiser fazer parte, vai ser muito legal. E eles voltam para casa com mais uma missão cumprida. Levar às pessoas um remédio que qualquer um pode dar. Alegria na dose certa. E aí E aí E aí E aí